Aqui é a entrada do gardenho. Dá uma olhada na decoração. Amigas, dá uma olhada na Thuia Orlandesa, árvore de Natal linda, prontinha aqui no Gardem, ABC Parque São Vicente. Dá uma olhada. Que lindeza. Sabe por quanto, amigas? R$ 49,99. Esse vaso prontinho, olha. Esse aqui já está vendido, tá? Eu estou filmando com a licença da dona. Olha aqui. R$ 49,99. Lindo. A sua árvore de Natal já prontinha. Orquídeas, amigas. Olha esse arranjo já pronto. Por R$ 69,70. Essa orquídea maravilhosa. Eu adoro esse tom, né? Lindo. Aqui no Gardem, ABC, em Mauá, Parque São Vicente. Por R$ 139,55. Dá uma olhada. Quantos arranjos lindos. R$ 137,55. Esse arranjo pronto já para presente. Essa orquídea finops maravilhosa. Olha essa. Foi R$ 115,00. Amigas, essa aqui é duas hastes florais, viu? Olha a azul com várias hastes florais. A azul, R$ 315,50. Com várias hastes florais. R$ 137,00. Olha essa outra. R$ 149,00. Mas olha quantas hastes florais. Amigas, hoje estou aqui no Gardem, ABC, Parque São Vicente e Mauá. No nosso vídeo de hoje, R$ 145,00. Olha as orquídeas que lindas. Olha esse orquídeo. Pessoal, 6 de dezembro, de segunda-feira. E eu vim fazer atualização aqui no Gardem, ABC, em Mauá. Viu? Parque São Vicente. Olha que orquídea linda, amigas. Pensa no espetáculo. Olha o vaso. Que show. R$ 262,60. Um vaso maravilhoso. Ainda tem uma bromélia ali no meio. Olha a graça do arranjo. Belíssimo, hein? Amigas, dá uma olhada nessa. R$ 181,95. Olha que tonalidade. Diferenciada, hein? R$ 117,00. R$ 196,00. R$ 181,95. R$ 193,00. R$ 193,00. E vamos continuar, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Catleia maravilhosa por R$ 70,00. Dá uma olhada. Linda, linda por R$ 70,00 e R$ 40,00. Olha aí. Que chique. Amei, hein? R$ 77,00, R$ 70,00. Essa é bonitinha. R$ 59,00. Olha a lindeza desse vaso de bromélia com os manha. R$ 137,20. Olha que gracinha. O Natal, amigas, dá uma olhada. R$ 183,90. R$ 63,10. Pessoal, o bambu da sorte. Dá uma olhada nos arranjos. Que gracinha. A partir de R$ 55,00. Olha que arranjos lindos. O bambu da sorte, pessoal. Vamos olhar. Olha que gracinha. Lindos, hein? Olha esse vaso de azaleia por R$ 20,00. R$ 20,10. Muito, muito lindo, hein? De bambu da sorte. Esse maravilhoso aqui. Por R$ 193,00. Bambu da sorte. Mas é um arranjo belíssimo, hein? É maravilhoso, né? O Gardem, ABC aqui, Parque São Vicente. Gente, é maravilhoso. O Brinco de Princesa, pessoal. Olha que lindo. Por R$ 17,00. Essa pendente maravilhosa. Um luxo. Por R$ 17,00. Esse vaso grande. A rosa do deserto. Olha que gracinha a rosa do deserto. Tem vários tons de floração, né? Vários tons de floração. Olha isso aqui. Esse vinho. Que lindo, hein? A rosa do deserto. Tem a partir de R$ 23,40. Mas tem o vaso maior aqui por R$ 30,60. Maravilhosas rosas do deserto. Gerânios a partir de R$ 14,00. Depois senti a super oferta por R$ 12,90. Natal está chegando. As decorações já chegaram, hein? Por R$ 12,90. Essa vergonha maravilhosa aqui. Super oferta de R$ 43,50 por R$ 33,50. Os vasinhos de azaleias. Olha que luxo, hein? Uma gracinha as azaleias por R$ 16,50. Para você formar suas cores. O tom de cores que você queira, olha. Que lindeza, né? As azaleias são maravilhosas. A partir de R$ 16,50. Pessoal, essa plantinha chama-se Lágrima de Cristo. Olha que lindeza. É novidade aqui. Eu ainda não havia visto, tá? Olha que lindeza. Lágrima de Cristo. O valor R$ 18,50 esse vaso lindo. Amiga, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha para mim, que é muito importante. Se inscrever-se no canal. Compartilhar os vídeos com as suas amigas. E quando chegar o anúncio, amiga, não pula não. Segura um pouquinho aí. Tá bom? Eu vou te agradecer muito. Porque é os anúncios que patrocinam o nosso canal. Bom, segura aí que você estará me ajudando. Os antúrios. Os antúrios R$ 27,50. Que sonho, né? Eu fico encantada de ver como Deus foi maravilhoso. E criou uma maravilha dessa. Os antúrios. Só um Deus mesmo, né, amigas? Olha isso. Os antúrios lindos. R$ 45,50 esse vaso branco grande, tá? Esses vasos maiores. Olha a lindeza. Está por R$ 40,00. Esse aqui está por R$ 42,50, tá? Isso mesmo, R$ 42,50. Vários valores, amigas. Lindo, lindo. Vamos ver as bromélias. Olha a graça. Aqui é o paraíso das plantas, né, amigas? Se você quer a sua plantinha que você sonha, você encontrar aqui, no Garbem, ABC, Parque São Vicente de Mauá. A partir de R$ 22,50. Essa maravilha de Deus. E tem essas menorzinhas também, olha. A menorzinha está por R$ 32,20. Onde tá a sua plantinha? É a glória af. Onde tá a tua parente? Obrigado.